Seu nome é John Herbert, nome completo é John Herbert Bukup, B-U-C-K-U-P, nome alemão. Fale, por favor, sobre suas origens, seus pais, seus avós. É, nós somos, como se diz, olha a palavra bonita, estirpe alemã, que está aqui desde 1892, nós viemos, quer dizer, a família, veio nessa época e viveu sempre, mais engraçado, sempre em São Paulo. Paulo Adolf Bukup, meu avô, veio aqui em 1892, com minha avó, Enestina, e representando, quer dizer, alemão de Hamburgo, a família toda é de Hamburgo, veio aqui representando uma firma alemã, a Trommel, que era importadora e exportadora. E veio aqui. Em 1902, ele viveu um tempo em Santos, por causa dessa atividade de comércio internacional, Alemanha e Brasil. E meu pai, Hans Eduard Bukup, nasceu em Santos, ele é brasileiro, nasceu em Santos, mas já com dois anos de idade, em 1904, ele voltou para a Alemanha, Hamburgo, a família toda voltou, onde meu pai fez seus estudos e sua formação, e só voltou aqui em 19... com 26 anos de idade, ele chegou aqui em 1928, já casado com minha mãe. Minha mãe é também alemã de Hamburgo, a família Schmidt é toda da região. E o mais engraçado é que minha avó, por parte da minha mãe, ela é inglesa, Rogier, da família Rogier. Então tem uma mistura aí anglo-sancônica meio complicada. Eu nasci em 1929, eles chegaram em 1928, dia 17 de maio de 1929. E, como eu estava dizendo, a família não é só meu avô, quer dizer, ele teve muitos filhos, que nasceram todos na Alemanha, a não ser meu pai, e são oito irmãos, que depois todos vieram para o Brasil, se erradicaram aqui, cada um na sua atividade, e eu tenho até hoje muitos parentes Bucup, aqui em São Paulo. Um deles é campeão mundial de vela, eu digo isso porque toda essa família do meu tio, Paulo Bucup, se ligou à vela, e meu tio foi 12 anos presidente da Federação Paulista de Vela, meu primo é campeão mundial, e os outros também todos velejadores, e a gente se encontra ainda, primo e irmão, quer dizer, está todo mundo aqui em São Paulo. Um tio, Ernesto, já falecido, morava no Rio de Janeiro, mas, como eu digo, éramos nós todos aqui, erradicados em São Paulo, e a gente se encontra muito, e a gente é muito unido, graças a Deus. Me fale de seus estudos primários e secundários. Como só ia acontecer, nós éramos, quer dizer, de ascendência alamã, então, eu frequentei, comecei, entrei no Colégio Visconde de Porto Seguro, antigamente chamado Olinda Schule, colégio alemão aqui em São Paulo, que ficava na Praça Roosevelt. Eu entrei lá em 1935, no Jardim de Infância, e fiquei 12 anos lá dentro, estudando, fazendo meus estudos, tudo na Praça Roosevelt. Só teve um incidente, vamos dizer assim, uma mudança de rotina, que, durante a guerra, houve uma pressão muito grande do governo brasileiro para acabar com essa coisa de alemão, não podia mais. Eu fiz um ano a mais de um curso, o alemão, não? Que tinha outro nome, do que o ginásio brasileiro, essa coisa. Eu tive, então, que fazer, para recuperar o tempo perdido, o ginásio em um ano, que chamava-se curso de extensão, e a gente fez isso em um ano, o ginásio. Eu me formei, quer dizer, fiz o exame em Itapitininga, e depois continuei, normalmente, o colégio, quer dizer, o científico. O colégio Visconde Porto Segura, o Linda Schule, não tinha o... Tem o científico e o humano, não? Quer dizer, de línguas. O clássico. É, é o famoso clássico, eu esqueci. Não tinha o clássico. E aí, eu decidi, em 49, depois de... Aliás, quando eu saí do colégio Visconde Porto Seguro, o Linda Schule, em 47, meu pai disse, olha, o que você quer fazer? Eu digo, olha, talvez medicina. Quer dizer, uma insegurança, não sabia direito o que fazer. E aí, eu trabalhei durante quase um ano, seis meses, num banco. Banco, um banco alemão. Mas aquilo não me agradava muito. Eu cheguei, francamente, depois de algum tempo, para ele e disse, olha, pai, não gostei, banco, não dá pé. Não, foi uma experiência. O que você quer fazer? Eu vou continuar, eu vou estudar direito. E em 49, eu entrei na faculdade de direito Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo, onde temos tantos colegas, não? Paulo Outran, Renato Consorte, todo mundo saiu de lá, da faculdade de direito. O mais engraçado é que, quando eu estava fazendo o clássico, o científico, não havia língua, o latim. E eu, para entrar na faculdade de direito, eu precisava fazer o vestibular com essa língua. Em um mês, sem mentir, em um mês de novembro, me lembro, a prova foi o vestibular em janeiro, comecei em novembro, dezembro, eu decorei latim. Quer dizer, a coisa mais difícil, assim, do latim, as declinações, eu decorei simplesmente e consegui entrar na faculdade de direito. Nessa época, você era um grande esportista. Sim. Ah, tem um detalhe, exatamente. Eu comecei, de garoto, eu comecei a nadar, em 1940, 1941, comecei a nadar no Esporte Clube Pinheiros, que eu, quer dizer, frequento até hoje. Todo dia estou lá nadando, os meus 800 metros, mil. Mas, na época, eu levava bem a sério esse negócio de treinar natação, eu gostava muito, tinha muitos amigos. E, ah, nadei 15 anos pelo Esporte Clube Pinheiros. Viajando, a gente conheceu muita gente no Rio de Janeiro, nadava no Fluminense, no Guarambara, no Botafogo, e em Belo Horizonte, essa coisa de campeonato. Eu, em 45, eu ganhei o Campeonato Paulista dos 1.500 metros, eu fui campeão brasileiro dos 4x100, 4x200, e tem um detalhe engraçado, depois fui jogar polo aquático, e chegamos a, só para citar um nome assim, conhecido, eu joguei muito, e cheguei lá, com João Avelange, que era um exímio jogador de polo aquático, e foi um grande nadador. Ele ganhou várias vezes a travessia de São Paulo a nado, e isso só como, para citar, porque os outros amigos eram Vili Otto Jordan, e tantos amigos da natação, e isso foi muito bom, porque você fez muitos amigos, a natação, vamos dizer, o esporte é muito bom, porque você, fisicamente é muito bom, e para a cabeça também, porque você faz amigos, você tem a roda, e até hoje você tem esses companheiros, e encontra eles, e como eu digo, a gente se encontra em nada, até hoje. Seu primeiro contato artístico foi por cinema? Foi exatamente, quando eu estava na faculdade de Direito, eu gostava muito sempre, desde garoto, 10 anos, 12 anos, eu gostava demais de cinema, me lembro que o meu pai foi em 48, 5, sei lá, eu era muito garotinho, me levou para ver um filme, e isso me fascinou, essa coisa do cinema, sempre, aí, nunca mais deixei de gostar de cinema, e em 52, se formou, quer dizer, se inaugurou, ou se criou, um centro de estudos cinematográficos, que foi uma iniciativa de Ruggero Jacobi, aquele grande diretor de teatro, de cinema, historiador, voltou para a Itália, já falecido, mas ele foi um grande, inclusive, estudioso, da dramaturgia brasileira, e ele fundou esse centro de estudos cinematográficos. Por que eu fui para lá? Porque, antes disso, eu frequentava diariamente o Museu de Arte Moderna, que tinha uma cinemateca, muito bem fornida, quer dizer, eu vi todos os filmes dos anos 1900 até tudo o que pareceu, e eles realmente tinham uma cinemateca muito bem, tinha muitos filmes, e a gente assistia sempre, discutia, e isso com o centro de estudos cinematográficos, formou, assim, uma turma de cinéfolos, e, ao mesmo tempo, esse curso era para preparar atores para o cinema, só que aconteceu o contrário. Tinha um professor lá, que hoje em dia é conhecido, diretor, José Renato Pécora, José Renato, conhecido, mora no Rio há muitos anos, nos dirigiu em vários espetáculos, mas ele teve a ideia de fundar em São Paulo o Teatro de Arena, que era uma ideia de uma diretora americana que tinha feito um teatro de arena, baseado no teatro grego, em Texas. E aí ele convocou a mim, ao Sérgio Brito, que estava aqui, Monade Lancy, que é a mãe da Cristiane Torlone, e nós fundamos esse Teatro de Arena. Não tínhamos o espaço, e a gente fez o primeiro espetáculo no Museu de Arte Moderna. Aliás, fizemos vários espetáculos lá naquele espaço. O Teatro de Arena é redondo, e a gente representava no meio. E a primeira peça foi uma experiência, uma peça, uma comedinha inglesa, do Stephen Dickens, chamado Essa Noite é Nossa, com Monade Lancy, Renata Blaustein, Sérgio Brito e eu. Depois, em outros motivos, depois vou contar como, nós fizemos um espetáculo que ficou famoso, que o José Renato encontrou uma peça francesa, de Marcel Achard, Vulevuljo e a Vecumar, que chamava-se Uma Mulher e Três Palhaços, onde aparece pela primeira vez em teatro, e a estreia dela, Eva Vilma. E a Vera Cruz, também foi nessa época? É. É engraçado que tudo aconteceu assim, concomitantemente, quer dizer, como eu estava nesse Centro de Estudos Simatográficos, na Cinemateca, e na Faculdade de Direito, eu também rodeava, e a gente estava já com o Teatro de Arena na mão no começo, rodeava, ficava sempre na Major Diogo, onde ficava o Teatro Brasileiro de Comédia, ao lado, o famoso Nick Bar, sempre frequentado por todo mundo, e em cima do Teatro Brasileiro de Comédia, naquele prédio, havia o escritório da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, e eu, claro, com loucura para fazer cinema, rodeava aquilo, e a gente tinha muito conhecido, conhecia as pessoas, e Luciano Salt, que era diretor de teatro, diretor do TBC, me convidou para fazer um teste para o primeiro filme que ele ia dirigir, um dos primeiros filmes também da Vera Cruz, Uma Pulga na Balança, um roteiro de Fábio Carpe, absolutamente magnífico, era muito bom o roteiro, tanto que até hoje esse filme é muito bom, é muito atual. Ele chamou todo mundo do, vamos dizer, do TBC, então, é a primeira peça de, o primeiro filme de Paulo Altran, Rui Afonso, só tinha um, já profissional, já tinha feito o primeiro filme da Vera Cruz, que era o Mário Sérgio, ele fez o primeiro filme da Vera Cruz, de 49 e 50, que era o Caissara, e já tinha feito outros filmes, e ele era, assim, o ator da Vera Cruz, esse era o único, vamos dizer, que já estava como ator de cinema. Outro era Lola Brá, Valdemar Vey, Gil Daneri, todos, e eu, fomos lançados nesse filme Pulga na Balança. A Vivinha, Eva Vilma, também fez uma ponta no filme, nós já éramos noivos, e ela foi chamada a fazer uma participação. A televisão aconteceu nessa época também? A televisão também, você vê que coisa engraçada, a gente fez o Teatro de Arena, a gente fez Vera Cruz, e ao mesmo tempo houve, em 52, como a gente vinha desse centro de estúdios cinematográficos, um Antunes Filho fazia muitas peças de teatro em televisão, quer dizer, ao vivo, a gente levava a peça na televisão tupi. e fizemos alguns espetáculos, inclusive, essa primeira peça, vamos dizer, a segunda, Uma Mulher e Três Palhaços, nós fizemos ao vivo na TV Tupi, foi, quer dizer, foi ao vivo, não é gravado, a gente sempre esquece, levamos essa peça na televisão, foi uma grande experiência. e em 1953, fundação, fim de 52, da TV Record, eu fui convidado para ser um dos primeiros, vamos dizer, fazer parte do elenco fixo da TV Record. Eu tive com eles um contrato de um ano e pouco, e lá fizemos algumas coisas, quem me mandava lá era Miruel Silveira, e tinha um programa, Silvia Hort, Hélio Souto e eu, que chamava-se Garota 54, era também uma espécie de seriado, mas logo em seguida, como eu disse, terminou o meu contrato, em 54, voltamos para, enfim, em 54, voltamos para a TV Tupi. E aí começou a Lodossura? Então é o seguinte, aí, em 54, o grande Cassiano Galos Mendes, que, aliás, é, vamos dizer, é ele que inventou a televisão no Brasil, essa grade que a gente conhece em televisão, sabe, às seis horas uma novela, às sete horas tem que ser isso, às oito horas um jornal, essa grade de programação de uma televisão, de uma emissora, foi inventada e bolada pelo Cassiano Galos Mendes. mas ele era diretor artístico da TV do Tupi e bolou um programa que vinha, vamos dizer, inspirado pelo pai Otávio Gabos Mendes, que tinha feito um programa de teatro chamado Encontro das 5 e meia. Ele leu alguns textos, o pai ainda disse, nossa, isso dá em televisão, pode ficar interessante. E ele bolou o programa, o título Alô, Doçura e convidou Eva Vilma e Mário Sérgio, na época, assim, no nome da Vera Cruz, para iniciarem esse programa, que foi um grande sucesso. Só que, acontece que Mário Sérgio não gostava muito dessa área, ele não gostava muito de fazer cinema e nem gostava de televisão, menos ainda. Tanto que, cinco meses depois, ele desistiu, disse, olha, Cassiano, não estou afim, eu vou para outra área e tal. Tanto que ele foi ser executivo, trabalhou muito tempo no MAPIN, trabalhou em várias firmas, ele era um bom executivo e foi para cuidar de um shopping center em Curitiba, mas, infelizmente, ele faleceu muito jovem, Mário Sérgio era um bom companheiro, era um galã, bom, bom galã. Bom, quando terminou, outubro de 54, mas aí, o Cassiano sabia que eu era namorado da noiva já, da Vivinha, disse, John, a partir de semana que vem, Mário Sérgio foi embora, eu disse, tá bom, e você vai continuar o Hala do Sura, ele não parou, depois ficou até 64 no ar. Os nossos filhos nasceram durante o programa, foi assim, o dia a dia, o cotidiano, assim, durante 10 anos, em televisão. Concomitante, imprimente, quer dizer, nunca deixei de fazer cinema ao lado disso, porque o programa era só duas vezes por semana, ao vivo, terça e quinta, a gente fazia logo depois do mapping no avietone, e também fizemos, nas quartas-feiras, a gente ia de avião para o Rio, fazia ao vivo e voltava. Só em 59, é que o Alô do Sura começou a ser gravado, começou o tape, a gente tinha tape, podia, vamos dizer, aumentar um pouco, um cenário, ir para fora, ampliar a ideia desse Alô do Sura. E foi um sucesso até 64, foi muito divertido fazer esse programa, e ele ficou clássico, hoje a turma lembra desse programa. Ele era bom, porque ele abordava o cotidiano, sempre com muito humor, e fazia, assim, uma certa crítica da situação do país, ou então da nossa cidade. nesse ponto o Cassiano foi muito feliz nos clipes que ele escrevia, ele escreveu todos os clipes e ele dirigiu todos os episódios. Johnny Ebert era um rapaz bonito? É, carinha, galã, na época chamavam de galã, era assim a turma do, aqui tinha o Anselmo Duarte, era o Silfarni no Rio, com quem também filmei, grande colega, grande amigo, Hélio Souto, que está por aí, aliás, encontrei ele outro dia ainda, e, quem mais? Era essa turma de Mário Sérgio que já tinha saído, os galãs, identificados, na época, chamavam a gente de, quer dizer, diz aquele lá, é bicha, é bichona, quer dizer, aquela ciumeira dos outros, achando que, nossa, esses caras não, não eram muito sérios. qual a sua estatura? A minha, é 1,83. Volte um pouco e fale sobre o namoro, o casamento e os filhos, Vivian e o Júnior. É, como eu, bom, eu estava fazendo, eu encontro engraçado, eu estava fazendo a faculdade de Direito e um dia chega um colega nosso, Renato Consorte, que todo mundo conhece, um excelente ator e companheiro, ele era diretor de produção de um dos filmes, ele ficou muito tempo como diretor de produção da Veracruz, um dos filmes da Veracruz, Apassionata. E ele chegou na faculdade de Direito, como ele também era aluno lá, e convidou todos os que podiam da faculdade ir no dia seguinte, vestido de smoking, ao Teatro Municipal para ser figurante, fazer público na plateia daquele enorme Teatro Municipal, precisava de muito figurante. Eles pagavam cem reais, cem reais mentira, cem cruzeiros, cem mil réis, na época nem sei qual era a moeda, mas era cem alguma coisa para ir lá e passar o dia sendo figurante das filmagens. E foi muito divertido que todos os colegas, os amigos foram de smoking lá. Estava no palco o Sérgio Cardoso, Tônia Carreiro e Anselmo Duarte. Esse era o filme. Ele era um concertista, o Sérgio Cardoso. Bom, e nós lá andamos o dia inteiro as filmagens andando no corredor. e Eva Vilma, vivinha, conhecida na época, de vivinha, sempre. Eu já conhecia de vista do Jardim Europa, Jardim América, das festinhas, sabe, naquele bairro que todo mundo se encontrava, naquele, sabe, as festinhas da Rua Augusta, tinha lá. e ela era bailarina e ensaiava com Maria Oleneva lá no Teatro Municipal e numa sala. Então, eles sempre passavam no corredor e aí eu fui falar com ela e as colegas e os outros amigos, lanchonete, lancha alguma coisa. Eu sei que eu pedi o telefone dela e dois dias depois eu liguei e aí a gente foi se encontrando e começamos o namoro. E já durante o namoro e durante, vamos dizer, o noivado, eu casei em 55, como ela era, estava ligada ao balé, ela foi chamada pelo José Renato para fazer justamente essa peça do Teatro de Arena, Uma Mulher e Três Palhaços, que nós estreamos em fins de 54 no Museu de Arte Moderna. Essa peça foi um enorme sucesso, tanto que a gente viajou boa parte do Brasil, principalmente fizemos o Rio de Janeiro, fizemos a peça no Ministério da Educação, naquele famoso prédio e fizemos um espetáculo único que foi feito no Brasil, no Palácio do Catete, para o Ministério do Presidente Café Filho. estava lá Café Filho e todo o seu ministério. E fizemos Uma Mulher e Três Palhaços. Foi um enorme sucesso. Bom, aí começou a nossa carreira, quer dizer, eu estava fazendo cinema na Vera Cruz, em seguida, Puga na Balança, eu fiz Floradas na Serra, também, direção do Luciano Salti, com duas pessoas maravilhosas, nossa senhora, já foram, Cassio da Beca, Jardel Filho, que, nossa, foi uma filmagem maravilhosa. Mas como eu estava dizendo, então eu estava fazendo cinema e a Vivinha também foi chamada pelo Tivelli, na Multifilmes, para fazer um filme com o Procópio. Se não me engano, o filme chamava-se O Homem, é isso mesmo, O Homem dos Papagaios. Foi o primeiro filme que a Vivinha fez como atriz de cinema. Depois, nunca mais parou, eu também não. Nós casamos em novembro de 1955 e, no dia do casamento, casamos na Igreja Nossa Senhora do Carmo, o programa Arlô do Sur era muito forte, quer dizer, tinha uma popularidade muito grande que nós não, os nossos convidados não conseguiram entrar na igreja, porque de manhã cedo já encheu de fãs do programa Arlô do Sur. Não era a nossa culpa, era a coisa da televisão. Arlô do Sur era um programa como se hoje Ibope, tipo 60, sempre 60 de audiência. Isso não é, vamos dizer, vamos dizer, eu estou sendo muito mascarado, ou não, absolutamente, é que o texto do Cassiano era muito bom e a gente conseguiu se entrosar e fazer realmente esse programa gostoso, cosy rápido, como eu digo, era assim um retrato da época. Então, isso foi muito bom. E durante o programa nasceram os meus dois filhos com a Eva Vilma, a Vivian e o Johninho, o John Herbert, o Book Club Junior, que, quer dizer, a Vivian levava o programa até duas semanas antes do parto, depois eu fiz alguns programas até o nascimento e fazia sozinho. Ela estava viajando ou não sei o quê e no Rio de Janeiro, indo para o Rio, eu me lembro durante acho que um mês eu fiz o programa com o Ioná Magalhães, que substituiu a Vivian fazendo esse Alô do Sur. Você fez 62 filmes. É, 62 filmes. Me fale um pouco sobre isso. É como eu disse, eu sempre gostei muito de cinema e eu tive essa sorte de participar de todos os ciclos e todas as fases do, como dizer assim, do cinema nacional. 62 filmes, o último, foi, depois de quase oito anos parado que não havia mais cinema e eu ainda fiz o ano passado um que vai sair agora A Hora Mágica do Guilherme de Almeida Prado, que eu acho que vai ser um filme muito bom. Bom, eu comecei, como eu digo, por uma balança Floradas na Serra, que são dois marcos do cinema aqui de São Paulo, da Companhia Cinematográfica Veracruz. Em seguida, eu fui chamado para fazer cinema no Rio de Janeiro. Isso aconteceu porque o Miro Cerno que fez comigo Floradas na Serra foi chamado no Rio pelo Watson Macedo, Brasil Vita Filmes, para fazer um filme chamado O Petróleo em Nós. Como ele estava contratado na Veracruz, ele me indicou. Disse, não, tem um garoto aí que está começando, é um ótimo, um companheiro, bom ator e me indicou para fazer esse filme com Watson Macedo no Rio de Janeiro pela Brasil Vita Filmes. Watson Macedo é um dos caras que mais fez, sabe, aquele cinema, vamos dizer, a fase do carnavalesco, que eles chamavam de chanchada, onde lançou Anselmo Duarte, Iliana e tal, isso. Bom, cinema, como eu estava dizendo aí, é, Rio de Janeiro foi uma experiência muito boa, como eu digo, o primeiro filme foi O Petróleo em Nosso, direção do Watson Macedo e eu fui, olha quem trabalhava, Violeta Ferraz, catalano, bem diferente, vamos dizer, do ambiente sofisticado da Veracruz, não, era bem o popular do Rio de Janeiro, gente muito legal, foi ótimo, essa turma vinha do rádio e tal e estavam fazendo muito sucesso em cinema, era a famosa chamada chanchada, catalano, Adelaide Chioso com a sua sanfona, Mary Gonçalves e eu. Eu me lembro quando cheguei lá, ele, o Wallace nunca tinha me visto, fui indicado pelo Miro Cerni, e ele disse, ô garoto, vem cá, você chegou, tudo bem, você tem smoking? Eu digo, não, não sabia, então, smoking, então, arruma um smoking, aí vamos filmar e a primeira cena era com Mary Gonçalves que eu tinha que chegar e supostamente nós éramos namorados e a gente tinha uma cena de beijo. Eu sei que nós fizemos essa cena 24 vezes, porque primeiro não conhecia a Mary Gonçalves, que aliás é um grande colega, e ela também não me conhecia e era assim, como, que texto, decora na hora, eu sei, mas no fim saiu tudo bem. Outra coisa engraçada do Rio, cheguei lá, a primeira pessoa que eu encontrei entrando no estúdio Brasil Vita Filmes, o velho estúdio Carmen Santos, na Tijuca, hoje em dia, era a Herbert Richards, que era uma parte arrendada pela Globo, onde a gente fez muita novela lá dentro, lá na Tijuca, lá em cima, Conde do Bom Fim, a primeira pessoa que eu encontro é o famoso pianista, que também trabalhou no filme, Bené Nunes. O Bené chegou para mim, ah, o garoto, você está chegando do Rio, é de São Paulo, você tem condução aqui, você sabe onde ficar, não, eu sei onde eu fico, mas não, condução, então pega, olha, eu não preciso que eu tenha outro carro, pega a chave do meu carro, tu fica com o meu carro. Ele me emprestou o carro dele durante uma semana, era uma loucura. Bom, em seguida, eu continuei muito no cinema carioca, dentro dessa, que se chama de abacaxi, ou então, a chanchada, eu fiz, eu fiz, eu fiz um filme com Dercy Gonçalves, que foi uma das coisas mais engraçadas que eu fiz, que era uma, vamos dizer, uma brincadeira com o filme Crepúsculo dos Deuses, Sunset Boulevard, do Billy Wilder, e que é o Otis Macedo, dentro dessa nossa, aquela gozação brasileira em cima do filme. A Dercy era a Joan Crawford e eu fazia o papel do William Holden. E era muito engraçado, ela era muito engraçada e saiu um filme de muito sucesso. Aliás, todos os filmes do Macedo tinham muito sucesso junto ao público, como todos os filmes da Atlântida também, onde eu também filmei na Atlântida. Fiz depois Rio Fantasia, A Grande Vedete, Alegria de Viver. Eu fiz uns seis, sete filmes com o Otis Macedo no Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, concomitantemente, eu fiz um na Atlântida com direção de Carlos Manga, que é um clássico dessa, vamos dizer, dessa época da comédia brasileira, da comédia leve, Matar ou Correr, que era uma gozação em cima do filme Matar ou Morrer, do Fred Zinneman, com Oscarito e Grande Otelo. Eu trabalhei com Oscarito e Grande Otelo, o bandido era José Ligoi e eu era um dos mocinhos. Quer dizer, foi uma época muito engraçada, vamos dizer, muito divertida, dentro desse cinema que a gente fazia e muito popular, muito popular nesse cinema. Nesse tirinho também fiz um filme em São Paulo, dava pra ir, sempre continuando com A Ludo Sura. A Outra Face do Homem, de J.B. Tanco. J.B. Tanco era um diretor húngaro que trabalhou muito tempo em Berlim, na UFA, e veio pra cá e realmente foi um excelente diretor nós fizemos A Outra Face do Homem com Eliana, com José, como é que chamava? Restier, é, com Restier. E nesse filme, desculpe a modéstia, mas tem que falar, eu ganhei o prêmio Saci, que era um prêmio muito sério naquela época, em 54, do, do, como ator coadjuvante nesse filme, A Outra Face do Homem, do J.B. Tanco. Fiz aqui com Coimbra o Dioguinho. Bom, eu fiz 62 filmes e eu vou, é, acho assim, Toda Donzera tem um pai que é uma fera. Eu sou co-produtor e sou autor do, da adaptação da história, que era uma peça de teatro que foi levada no Rio, em São Paulo, com muito sucesso. e nós levamos toda a donzela tem um pai que é uma fera para o cinema com o Roberto Faria dirigindo, Reginaldo Faria, eu, como ator, e foi um enorme sucesso, foi muito bom fazer esse filme, porque ele, ele resgatou de novo a comédia brasileira. Na época, nós estávamos no meio do Cinema Novo e o Cinema Novo era um pouco hermético para o público, sabe, abordava sempre problemas sociais e alguns deles não, sabe, eram melhor escritos do que filmados, não? Era uma fase muito boa, mas a gente queria recuperar de novo a comédia brasileira e conseguimos, porque em seguida foram feitas várias comédias, todas as mulheres do mundo, por exemplo, foi feita logo em seguida, aí os paqueras, e aí se reencontrou a comédia brasileira no começo. Depois, a turma começou a engrossar um pouco e aí entramos no perigoso campo da pornochanchada, que ainda não foi analisada, algumas coisas eram boas, outras eram realmente abaixo da crítica. Eu quero saber agora sobre teatro. Você fez 30 peças e depois você vai falar de você como produtor de teatro. Ah, verdade, é. Você como ator, por favor. Ah, como ator, como eu digo, eu comecei no teatro de arena e depois eu fiz umas 30 peças e, como eu digo, era mais ligado ao cinema, mas quando dava tempo eu fazia como ator teatro. Quer dizer, depois dessa fase do teatro de arena que fechou, nós fomos chamados em 60 e, exatamente, em 63 por Oscar Einstein do Teatro Copacabana e Hotel Copacabana. Ele era o gerente geral do Teatro, do Hotel Copacabana e se tornou um dos grandes produtores de teatro do Rio de Janeiro. Ele chamou a Vivinha e eu para irmos ao Rio e fazer a peça Boing Boing com Jardel Filho, Ioca Soares, Eva Vilma, eu e a esposa do Tcheli. E o diretor era Adolfo Tcheli. Grande experiência, que grande diretor. E nós levamos essa peça durante um ano no hotel, no teatro Copacabana, atrás do hotel. com um enorme sucesso. A peça era realmente muito engraçada e muito divertida. Foi nessa peça que o Jardel sofreu um acidente de automóvel e foi substituído por um rapaz que já tinha feito novela, mas estava assim, que é o Francisco Coco. Nós fizemos mais oito meses da peça no Rio e depois viajando pelo Brasil. Eu, como colega, o Francisco Coco, que, nossa, que companheiro legal, grande amigo e estamos aí até hoje batalhando. Me fale de Blackout. O Blackout foi um rapaz no Rio de Janeiro, num bar, me disse, olha, eu vi uma peça em Nova Iorque que é demais, Wait Until Dark. e aí, no dia seguinte, eu estava filmando em Araguari um filme com o Persson, o caso dos Irmãos Naves. Eu me lembro que eu ainda liguei para o Rio de Janeiro, para a Vivinha de Vainas Bat e compra os direitos, reserva os direitos da peça Blackout, que chama-se Wait Until Dark. E quando veio a peça, eu li, achei ótima e com a intenção de produzir. Eu tinha aprendido tudo de produção, com os caras antes, justamente em Boing Boing. E, então, em 67, eu convoquei, já estávamos de volta a São Paulo, o Antunes Filho e, claro, tinha conversado com o Vivinha, vamos fazer o Blackout. E o Antunes Filho, no fim, topou dirigir a peça que foi aquele enorme sucesso. Lançamos no Teatro Aliança e dentro dessa peça lançamos uma atriz que é relativamente conhecida, chama-se Regina Duarte que fazia menina. A peça fez muito sucesso. Você lançou muitos atores. Me fale sobre isso. É. Pois é, dentro dessa coisa, então, de produtor, eu... eu gosto desse lado de produção. É um desafio, às vezes, difícil, mas é... é muito gostoso você pôr no palco esse espetáculo. Então, em seguida, o Antunes diz, bom, agora fiz um policial, nós fizemos muito sucesso, agora quero fazer uma peça de Arnold Wesker chamada A Cozinha, The Kitchen. E a gente topou produzir junto, nós dois de novo, essa peça. Só tinha um detalhe, eram 32 atores em cena, passavam numa numa cozinha de grande hotel. Um grande hotel, enorme, muito cozinheiro, muito... tudo que funciona dentro de uma grande cozinha. E lançamos o único ator assim mais conhecido, que já tinha feito teatro, mas que estava assim num primeiro grande papel, era o Júlio Oliveira. E nós lançamos Irene Havas, Batman, começou, nunca tinha feito nada, Jacques Lagoa, o Ricardo Petralha, olha, eu não lembro, 30 e tantos atores começaram com Antunes Filho na Cozinha, que realmente foi um excepcional espetáculo. Muito bom. E ainda não falamos de novelas, TV Tupi, depois TV Globo, por favor, fale sobre isso. Certo. Eu só quero lembrar um detalhe em teatro, que foi assim, uma experiência diferente. Tinha um senhor chamado Nelson Rodrigues, que resolveu produzir uma peça dele para duas semanas no Teatro Municipal do Rio. Então, ele convidou Sérgio Cardoso para dirigir, e eu fui convidado a fazer o Pedro, a Lola Brá fazia a Madame Clicie e a noiva era Ioná Magalhães. Essa foi uma experiência muito boa. Fizemos lá no Teatro Municipal com a produção do Nelson, que ficava assistindo aos ensaios, achando muito bom. Quer dizer, eu tive uma convivência muito grande e boa com esse grande autor dramaturgo brasileiro. Mas eu quero saber agora sobre novelas. Essa novela, Nossa Senhora. Bom, a gente, depois do Alô do Sura, nós continuamos fazendo assim o seriado, porque terminou o Alô do Sura e aí o Cassiano inventou um chamado A de Amor, que era mais ou menos parecido dentro dessa linha. Mas isso também levou assim alguns meses e aí mudamos e um autor do Rio Grande do Sul, Sérgio Jockmann, excelente autor de novela, de teatro, escreveu para a gente durante um ano e pouco, ou mais até, quase dois anos, um seriado chamado Confissões de Penélope. que a Penélope era Eva Vilma, eu dirigia, foi a primeira experiência de direção em televisão, dirigia esse seriadinho e era o seguinte, eram cinco minutos, dez minutos diários de um divã de psicanalista onde ficava a Penélope que falava com um psicanalista que não aparecia, a voz era só voz e ela contava as vicissitudes do dia ou das coisas que aconteciam. e depois a gente passava para a ação mesmo, quer dizer, ontem me aconteceu isso e pá, a gente contava essa historinha. E foi realmente Confissões, foi uma experiência excelente. depois eu dirigi, também tudo na Tupi, em seguida assim, um programa chamado Senhores e Senhoras, com Walter Forza comandando e que era o marido errado, o marido certo. era muito engraçado, porque Walter colocava um problema e como é que era, é um pouco como você decide, vamos dizer assim, mas era tudo na base do humor. O marido certo e o marido errado. O marido certo era o Carone, não, o marido errado era o Carone e o marido certo era eu que dirigia e fazia. Então, fizemos isso durante algum tempo. Depois começou a fase das novelas. Como eu disse, em 64, nós estávamos no Rio de Janeiro fazendo Boing Boing e a gente já tinha terminado no fim o Alô do Sura e a gente teve um contrato com a TV Rio do Walter Clark que estava mais ou menos ligado com a TV Tupi porque fizeram a novela Direito de Nascer que estava sendo feita aqui em São Paulo foi levada no mesmo horário do Rio de Janeiro na TV Rio. Quer dizer, havia um intercâmbio e nós fomos contratados pelo Walter Clark durante dois anos na TV Rio e fizemos uma novela A Comédia Carioca escrita por Carlos Heitor Coni esse grande escritor que está com todos os prêmios agora e o Carlos Heitor escreveu uma como é que é uma novela assim que abordava o lado rico e o lado pobre do Rio de Janeiro eu era vamos dizer eu vinha da favela e namorava a Granfininha da Zona Sul realmente era uma comédia muito boa uma novela que foi uma experiência muito boa depois em seguida voltamos para São Paulo depois que terminou o contrato que o Castelo chamou a gente de volta e aí fizemos meu Deus quantas novelas aqui está Ana Maria Meu Amor Prisioneiros de um Sonho Revolta dos Anjos Divinas e Maravilhosas do Vicente Sesso Sérgio Jockman escreveu um sucessão ficou dois anos no ar com Antônio Fagundes que era O Machão e eu fazia um papel que era o Mário o Aviador Maluco que era muito engraçado Sheik de Ipanema Angústia de Amar Beto Rockefeller O Profeta Aritana e a última novela da Tupi Gaivotas que era de Jorge Andrade direção do de quem era a direção Abujar dirigia tal quer dizer aquela última Os Extertores da TV Tupi é uma grande pena em seguida como terminou em 80 TV Tupi todos nós fomos para TV Globo ou chamados ou tentando um trabalho e a primeira novela que eu fiz lá foi Água Viva e assim começou a minha carreira dentro da TV Globo Principais novelas que você fez na Globo As principais novelas Água Viva foi do Manuel Carlos o sucesso de agora que realmente eles estão pensando talvez em refazer essa novela que na época foi um grande sucesso com Tônia Carreiro Beatriz Segal e Nossa Senhora foi ótimo é olha uma das primeiras que eu também fiz lá foi Plumas e Paitês do Cassiano Gavos Mendes e eu fiz quase todas as novelas do Cassiano porque além de sermos grandes amigos e tal e a gente se entrosava bem ele sabia como escrever para a gente para Vivinha e para mim então bom eu fiz Plumas e Paitês o Homem Proibido não era dele era do Teixeira Filho Vereda Tropical Vereda Tropical A Viagem Que Rei Sou Eu Tite Cassiano Gavos Mendes eu participei também do Anos Dourados do Gilberto Braga aí pinta a grande novela que ficou clássico que é do Cassiano Gavos Mendes Que Rei Sou Eu que ficam falando até hoje todo mundo comenta essa enorme essa incrível e maravilhosa novela que o Cassiano escreveu e que passava em 1760 e pouco e que foi um grande sucesso era vamos dizer a crítica ao país ao Brasil na era color foi realmente um enorme sucesso em seguida eu fiz eu dirigi e participei como ator de uma novela aqui em São Paulo cortina de vidro que foi produzida pela vamos dizer pelo SBT mas era uma novela de fora pra dentro quer dizer terceirizada e que infelizmente não deu muito certo porque não tinha muita então sabe não tinha muita produção porque que era uma produção de fora e as pessoas não tinham muitos recursos então era um pouco difícil mas foi uma excelente experiência aí volto para o globo de Ana Maria Moretti excelente lua cheia de amor perigosas peruas o mapa da mina também de novo de Cassiano Gavos Mendes e a viagem a viagem de Ivani Ribeiro que nós fizemos em 1995 e 5 e 6 quero saber agora me perdoe sobre o fim do primeiro casamento e o seu segundo casamento com Cláudia é bom a gente estava e nós nos separamos graças a Deus como amigos sem grandes tragédias em 1976 e eu fiquei um tempo morando sozinho e aí eu conheci Cláudia Cláudia Libra que era da área da medicina estava trabalhando há 15 16 anos ou é quase 15 anos não menos minto depois ela trabalhou mais lá uns 12 ou 13 anos no hospital Alvanada na Medial Saúde ela era fisioterapeuta chefe da fisioterapia do departamento desse hospital e a gente se conheceu e aí casamos logo em seguida um ano depois em 78 79 nasce o Ricardo que está aí com 18 anos entrou agora na GV você vê que gente séria está na GV e quatro anos depois nasce o segundo o Ricardo o Dudu que está no colégio Visconde Porto Seguro está no ginásio na oitava na oitava série e é seguir um pouco o pai ele é um excelente nadador está nadando no Pinheiros também e treina lá todo dia e está aliás daqui a pouco vou passar lá para pegar ele do treino e então já estou casado há 20 anos e graças a Deus e os filhos são Ricardo e Eduardo é Ricardo e Eduardo netos tem tenho a Vivian com o Renato o marido eles tem dois dois garotos Miguel e Mateus 12 anos e 10 anos e o Joninho com a Carla a esposa tem a Gabriela a Gabi que também já tem contei também está com 9 10 é está com 11 anos então tem essa turminha lá que é adorada por todos nós e isso faz com que a gente está sempre muito junto isso junto no sentido de Vivinha Zara Cláudia eu a gente se encontra por causa dos filhos dos netos e é sempre um fica um bolo quer dizer fim de ano aniversário estamos sempre juntos e graças a Deus é até gostoso essa turma toda junta me fale sobre malhação opa olha Roberto Talma que é um grande talento excelente diretor estava na Globo e ele bolou um soap opera um soap rap como ele chama mas é mais é soap opera que é um seriado no fim da tarde que ele chamou vamos dizer no nome de malhação ele começou em 50 e 95 e foi muito bem porque abordava sempre a juventude tinha alguns mais velhos eu era o famoso coronel Nabuco fiquei 3 anos em malhação e claro durante todo esse tempo houve muitas mudanças saída de personagens novos atores novas personagens e principalmente muitos novos autores mudava toda hora no começo tinha a Ana Maria Moretz me escrevendo com outros companheiros e desde o começo ela fez muito sucesso tanto que ela levantou a novela das 6 da Globo e no começo tinha 40 e pouco de audiência e ficou sempre nessa base de 30 e pouco de audiência e tal mas com essa mudança de muitos autores vamos mudar no ano que vem e começou muitos atores saíram Silvia Faifa não quis mais fazer e outros atores foram pra outra área e eu sei que 3 anos o Nabuco ficou lá foi uma experiência excelente você trabalhar com essa juventude que a gente troca de ideias um ajuda o outro e me fale agora então perdão sobre Serras Azuis bom quando terminou no fim do ano a a o seriado uma aliação eu tive a sorte eu vamos dizer como eu moro em São Paulo a TV Bandeirantes me chamou pra fazer a nova iniciativa da casa que é a novela Serras Azuis eles vamos dizer restaurando dentro da TV Bandeirantes a dramaturgia teledramaturgia e o Newton Travesso me chamou Ana Maria Morettes não queria muito que eu fizesse um dos personagens que é o dono da da farmácia da drogaria lá na nessa cidadezinha em Minas eu tenho impressão que vai ser uma novela muito boa que Ana Maria escreve muito bem você está também fazendo uma peça de teatro hoje em dia jogo da velha o jogo da velha é como eu digo a gente não para nunca são 46 anos de de trabalho de profissão então entra em malhação sai faz teatro estão fazendo novela e agora uma peça no teatro Maria da La Costa o jogo da velha de Nelson Basqueville uma grande comédia muito boa é uma comédia muito moderna com a velha colega nossa Márcia Real que faz a velha a minha mãe e que é realmente muito divertida a peça é muito dirigida por um talento para essa comédia a tiro ricor sangue alemão bonitão eterno ator eternamente jovem quem é você Johnny Ebert eu sou eu acho que sou um otimista sabe não se pode levar tudo muito a sério principalmente não se leve muito a sério faz o que você gosta de fazer faz o melhor possível e é assim que eu gosto de levar a vida quer dizer amigos bate-papo encontrar os companheiros e principalmente hoje em dia a gente já tem uma certa idade eu tenho quatro filhos absolutamente incríveis companheiros então todo esse bolo assim fica muito divertido muito gostoso e como eu digo não levar nunca nada muito a sério sabe muito obrigada como é esperaram muito não são nove horas vamos embora mas não vamos esperar pelo programa que programa não precisam disfarçar mais eu já sei de tudo mas ver televisão agora não há mais surpresa o Edinho já me contou mas nós não no ar o programa cachorrinho da madame patrocinado pelo sabonete cri cri se o seu cão arranjo sara pra se coçar só o sabonete cri cri é capaz de curar sabonete cri cri hum 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 igual nunca vi hum hum matacas picarrapato e pulgas também sabonete cri cri não deixou o pelo cair hum 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 Então onde é que saíram esses três patetas? Sei lá, o gordinho até parece um saco Eu não estou achando graça nenhuma O que foi? Não sei Então foi pra isso que vocês deram essa oportunidade a eles? Não sei porque você está tão aborrecida, Lia Não estamos entendendo Quem não entende sou eu Não posso compreender a intenção de vocês em ridicularizar os rapazes dessa maneira Lia Ela está mesmo zangada Ah, já sei Esses três rapazes são os amigos de Lia E o gordo é irmão dela Qual? Aquele que você disse que parecia sapo Ih, que baixo Eu não sei como eles foram parar nesse programa Quem os teria contratado? Que tal a colaboração da minha mulherzinha, hein? Um talento Colaboração? Não estou entendendo Ué, foi ela que conseguiu aqueles três patetas que deram banho nos cachorros Vocês não viram? Estavam formidáveis Ué, meu querido Leo, Leo Como vai? Estou leve Completamente pirutada Vamos tomar um drink Com muito prazer, madame Então, vamos Vai que depois eu vou Com licença Com licença Não posso deixar de aceitar esse convite Porque a madame de Loqueque é a maior freguesa da nossa boata Não é? E tem 15 cães que só usam sabonete cri-cri Vamos? Não, eu prefiro ficar com o Carlos e o Freitas falando sobre arte Então, até já Carlos, eu preciso falar com você Pode falar Em particular Vamos até o jardim? Desculpe, Freitas Eu não demore Qual era a sua intenção ao contratar os três para fazer aquele programa ridículo? Isso não está interessando no momento Há um outro assunto que lhe deve interessar muito mais Onde está o Carlos? Está no jardim Eu vou falar com ele Lia Não é nada, não Não compreendo, Carlos Como é que você, um rapaz inteligente, não quer acreditar? Não, não acredito Eu conheço muito bem o caráter de Lia É? Então procure saber quem é um louro baixinho Que frequenta o apartamento dela Dizendo que é repórter da Folha da Madrugada Dizendo que é repórter da Folha da Madrugada E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto